Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Boa tarde, Flávio. Boa tarde. Tava nem com incêndio, Flávio, não. Gente, se você notou alguma coisa diferente, diga no vídeo, né, Flávio? É. Vamos ver, não diga nada, não. Deixa eu ver se tá só a desconfiar. É. Mas, rapaz, oxe. Bicho, mudou, olha pra cá, Flávio. Piscoi. Já tem de réguer, só tem um raqueiro aqui. É, agora o bicho tá um farrhen dele mesmo, não? E Ana, Ana, tá dormindo? A Ana tá dormindo, tem ela aqui, que vai ter soltado aí, meu Deus. Um bocado de vassoura nele. Flávio, esse negócio tá no pé da uri aí, é uma espinha, é? Esse aqui foi eu coçando essa noite, tem uma coceira aqui. Cuidado, esse negócio coçando, esse... Girar um troço aí. Ó, gente, aqui é o capim curumim. Ah, esse cachaca de couro. Ô, Flávio, os caras estavam perguntando e eu não tinha notado. O concri, não quer tomar aqui, não? O concri foi morto, com os bichinhos de ovo. Ah, mas volta depois, né? Ele volta, ele só farinha aqui, no pé da garoba. Foram se dar ruar, Flávio. Ah, por favor, eu não tinha notado mais e foi os cabos que lembrou a mim, viz? Ah, ele vai e volta. Tá aí com os cabos ligados mesmo no canal, né? É. Os cabos ligados mesmo. Tá molindo pra chuva aí, né, Flávio? Olha os cabos que nós plantou, né? E a porra não sei que tava morrendo muito, né, Flávio? É, agora eu tô com essa currinha pra deixar tudo, né? Eu tava agoniado demais. Naquele dia, Flávio, ah, deis de maria, morrendo. Chega dói dentro do carro. Acaba plantar uma ruma que nem nós plantemos e morrendo, hein? É, agora ele tá pegando, né? Pegando, foi dentro do churrinho, tava enchufadinho. Se Deus quiser. Vamos dar uma trabalhadinha aqui, cortar os talinhos. Ó, gente, tem que cortar os talinhos. Ó, a juntinha como é pequeno. É o capim curumim. E onde você arruma capim curumim pra comprar, gente, é lá no ligeiro. O nome do homem que vende, se eu não me engano, é Osângelo. Ó, Osângelo. Ele vende dentro do ligeiro, aonde vende as vacas leiteiras. É mesmo diferente, uma caminheta preta. Ou é um S10, ou é uma Toyota, mas tá lá. Ele tem capim azul e o curumim. Esse curumim é próprio pra pastejo. Esse foi o Jó Catumé que me deu. As palavras do senhor trazem o capim todo, não foi? Eu me disse a ele, e eu levei só a linha da moto, e levei a faca de serra pra cortar, sabe? Aí tu deixou a trincha lá, não foi? Foi. Aí eu disse, eu não achei a trincha. Se não, eu levei a faca de serra, que ia só uns quatro talinhos. E eu falo, isso foi três torceiras que eu tirei. Duas ou foi três. Trêi. E é capim com força, não é não? É. E aqui, isso é um capim, é não, gente. Aqui, o capim curumim saindo. Aqui, ó. E esse. Esse é o nascer do... Porque é bem verdinho. Olha esse aqui, ó. Aqui as forras novinhas, ó. Não se capou muito, não. Mas... Eu ajeitei aqui. E botei estrum, ó. Esse aqui é o maior. Aí choveu, agora ele remeteu os pés. Mas a gente tava aguando na lata. São muitas carreiras assim. E aqui é a porra, não só. A segunda... Rebrota. Eu plantei a primeira vez e cortei. Aqui é pra plantar o ano que vem. O ano que vem eu vou saber plantar. O ano que vem, se eu perder, é pouca. Porque vocês tem que saber. O tempo certo. Tem que botar ela pra desidratar. Esse pé aqui, gente. Eu não cortei. Esse pé de nascido, ele já tá com um ano. Acredito, com um ano e um mês. Aí tá caindo a folha agora. Aí eu vou ver. Não vou tirar ele, não. Vou deixar ele tirar seca, assim. Pra ver se ele rebrota de novo. Viu? E aqui é rebrota. Muito rico em proteína. Deixa dois dias na porta. Um dia, dois dias. Aí começa a moer e dá os animais. Porque eu comprei isso aqui na Bahia, em Ricardo. Aí aqui já foi a segunda remessa que eu comprei. Aí tá um pouco menor. Ó. Ali é a primeira. Aí com um mês depois eu gostei e pedi outra. Ó. O milho onde eu botei o herbicida. E o milho onde... Ali é onde eu não botei. Ali não botei. Aqui onde eu botei. Ó. 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 Aqui onde eu botei o São João eu faço. Aqui eu botei porrúncia, mas não nasceu, gente. Não nasceu. Nasceu aqui com um pé. Pega aqui. Ó. Aqui tem uns pés. Ó. Já cavemos um buraco para não evitar a estruma. E outro pé. Aqui, ó. E assim vai. E aqui nós vamos estrumando a palma. A palma não. A porrúncia. E o capim também. O tamanho do capim como tá grana. Aqui os capim curulim que eu plantei na porta. O papai vai lá. Vamos me reabuzar. Oh, meu Deus do céu. Paga muito pra cima, né? Eu fui ali mostrar. Aí as bichas lá. Aí, gente. Aí eu corto. Uma faca. Eu vou cortando. Aí deixa juntinho. Aí eu vou enterrar esse. Porque o outro vai perder muito. Porque é muito novinho. Aí tem um rapaz que falou. Um rapaz de São Paulo. Aí eu tiro essa daqui, ó. Eu vou tirar quatro juntinho de cada um. E vou plantar. Vou até mostrar. Vou botar dentro da água, gente. Porque aí amanhã quando eu plantar. Ó. Aí amanhã eu vou botar um de cedo amanhã. Então vamos cortar já. Só dar nessa daqui. Então vamos tá arrumando de cortar aqui, ó. E aí vai trezentos e oitenta pedaços. De três, quatro, cinco. Juntinho. Aí eu boto dentro da água amanhã logo cedo. Da outra vez já começou a nascer. Porque a gente deixou quatro dias dentro da água. Aqui dá uma chupada na água mesmo. Ele chupa. Quando for amanhã bota na terra, pronto. Aí, tamo aí. Eu, Matos Vaqueiro, o fazendeiro agora. Não é mais Cagacela mais, não. Para pro povo. Tô bonito, Tony. Poxa, perra não tá rana. Tá caminhando, ó. Tá, tá um, parece que não tá preso, hein, vocês. Mas tá parecendo um fazendeiro, não. É o Cagacela. Tem negócio de Vaqueiro aqui, não. Cagacela, pô. Oi? Tem uma música do Cagacela, não tá? Já vi, não. Tem, eu já assisti. Tá fizerem pra tu? Já. Já, não tem, mas... Ficava com um monte de troféu, arrumava um monte de troféu. Dizia que foi o jumento que ganhou de prêmio. Vai ver quando eu morro. Ei, fala aí nisso, Cagacela do Pernambuco, que tu falou comigo hoje? Qual? O Rolabosta. O Rolabosta? Mas nunca conversou comigo, não. Ele disse que eu sou cabeça quente. Ele disse que eu tô rapalhado aí. Ele disse, mas vê não. Ele dizendo, vê não. Não, que o Flávio tá nervoso. Já vi uns dois cabos num carro preto, Flávio tava estressado. Não é não, Ana? Flávio tava nervoso. Já vi dois cabos num carro preto, Flávio tava bravo. Também deu uma coisa, ele tinha uma carro de pedro, não foi? Homem, eu só não saí porque não tínhamos que ter na outra cama, mas eu tinha dormido na outra cama só de... Oh, não tá escrito com nervoso, foi? Ficou. O que tu tá falando de mim aí? Eu escutei, eu escutei, escutei Flávio mandando eu ir pra aquele lugar, não foi? Foi, tá estressado. Nervoso demais. Estressado não, era com medo mesmo. Era medo mesmo? Estressado. O cara quando eu tô estressado, eu mando todo meu carro. Ana, o viz tá se achando. Eu quero urubu mesmo, mim. Porque é urubu quando fica assim, os pequenininhos. Aí ficou estressado, aí começou a peidar. Bora dizer salve. Pio bebe novas, ele bebe novas, óh. A viz tá na casa de vento. Ele tá chamando pio, não tá dizendo deixa quieto. Oh, oh curmuxa, vem cá. Se inscreva no canal. 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 aqui 110 gramas para cada um por dia, agora controlado todo dia, trigo e torta, pouquinho mesmo, porque se for dar muito mesmo, tu veias como esta fazendo com o obligeiro essa pretona? essa daqui já esta fazendo o oblige, aquela outra já esta fazendo o oblige, a outra preta olha a velona preta como esta fazendo o oblige, ela esta crescendo, a preta não esta descendo o oblige eu olhei os peitos dela se tinha algum perigo, esta todos dois bons, vou falar depois que ela engorou se tornou mais grande, não foi? ela é mais grande que ela chega quase do tamanho daquela mexiça, mexiça não vai, da santineira só que ela é mais, vai ser diferente, ai um rapaz perguntou, rapaz para o menino de 2 mil eu não vendo eu não vendo para o menino de 2 mil uma bezerra dessa não, deixa elas ai fazendo estrumo ai, é estrumo direto ai que não da trabalho nada, são tudo quietinho, ai se ele quiser dar 2 mil, o rapaz falou, agora para o menino eu não vendo não deixa elas ai, olha os pescocinhos finos ai, pescocinhos de vaca leiteira mesmo, e de girolanda mesmo só tem 1 essa é mais parruda, porque a raça G, vocês sabem que é grandona né, essa aqui ó, para comer, ela só come quando sai de perto do puxo ela só não botou ainda não, ai para elas é 2 né? ela é 2, 1 para azulejo que eu estou botando com os carneiros ali, é no caso é chega, vem e ai Linho, olha aqui assim está no meu escritório, mas não com a sentença, acho que está mudado aqui, viu? agora ele está mudado, agora com aquele aqui, olha ai gente, queria falar com eles, ô Flávio, o Zap é esse de cima ou de baixo? de baixo, e o outro é o Pix, Pix Zap aí, que massa com xixê né? vamos tomar um cafezinho, sim Flávio, é uma louquinha lá na feira hoje, nós resenhando lá, dizem que comia muito queijo no sítio e na rua, e dizem que não comia não aquele danado que comia tanto queijo com manteiga lá, o queijo com pão com manteiga, saia com dor de barriga não era rapaz, uma arrega que comeu tanto queijo com manteiga, deixa ele chegar aqui? não, errado isso aí, agora nós vamos botar uma pedra dentro, é porque nós não vamos filmar queijo não, se filmar queijo, o caba diz, está desaparecendo é, ele dá duas barrigas no cara, aí o cara diz, não como queijo agora a farra não come queijo nem não, não come queijo não porque se for trazer aí, o caba não aguenta segurar a farra no pomba mesmo, e com queijo dentro, entende? ele não come queijo? agora acho engraçado, aí ele, ele diz assim, queijo está, não come queijo, né? eu faço um cuscuzeta de cuscuz, que é amarelo, o cuscuz, eu como não então eu não come cuscuz aqui só, é muito difícil, ele que eu bota um pedacinho e a gente fala, né? esse é o queijo? ei, esse aí foi o máximo que não foi desse pão, é isso? é, esse é o queijo aí? é, esse é o queijo aí? é, esse é o queijo que vem derritido em cima, faz é, nunca, nunca foi mas, 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 tu veio de São Paulo, não sabe disso, ó que isso é o queijo derritido em cima, é danado vem, pi, queijo, queijo, fofo aqui, como esse queijo aqui? mais saudável do que, do que esse caralho pois, tchau e obrigado já viste paulista comer cuscuz, rapaz? é, paulista é paulista mas, mas você é paulista, por que que tu não fala oxente, cara? não, porque, não gosto de aparecer, não meu filho, sinto muito que tem paulista que adora comida nordestina, principalmente o cuscuz agora você nunca foi lá, não, nunca estou sabendo só que quando chegou aqui era um puxado danado aí eu perguntei por que ele mudou, ele ficou conversando mais nós ele pegou a mania de nós para o nordestino é, o nordestino eu falo com o nordestino aí, aí a mulher que ficou lá em casa aí ô Ana, bota aí o seu menino para ir para a escola, Ana e era bondoso, caridoso, eu fazia as campanhas e ele disse, dê cinquenta para fulano, não era mas, tu lembra? aí, nada decidiu chegar tu lembra, Fábio? lembro aí eu fazia uma campanhas de um doente, Fábio dizia, vou dar cinquenta, aí o outro vou dar cem e nada decidiu chegar eu disse, aí tem muita tabulagem, Ana pegou, foi em peso pois é aí Fábio dizia, é, meu irmão, é aí um cabra dizia, eita, essa cobra aí estão criando uma cobra tu lembra, Fábio, disse um vídeo? aí Fábio tem um vídeo de menino eita bonita, minha linda eu sou meninão e ela achava um cabra dizia, tu acha que era uma criança, Ana? é eu sou bebe de Ana um cabra botou assim, sabe Ana, mas o cabra negava, o cabra com tanta imediência, negava uma espiga, gente ah, nem tava negando não, era época brincadeira o Fábio tava comendo escondido mesmo, mas ele disse, por que foi? Por que ela, Fábio tava comendo escondido? porque na época meu pai, meu pai comprou aquela rapadura de leite mas ela foi criada assim, sabe? comendo escondido comendo escondido então pra comprar, era pra dividir não, dividir aí você já canaiava é, era, sabe daquela família canaiada? que... como é que era, Fábio, como é que era? aí tava eu, meu irmão, era quatro irmãos é que os dias eram poucos, faz naquele tempo aí, nós nunca via a rapadura de leite aí, nós dizia, vamos assaltar de nós, vamos comer assaltado de noite porque, dado, eu não rajava, que era aquele que era a partir de manhã, sabe? vamos carregar e vamos comer era o que, menino? aquelas rapaduras de leite não, era parte de manhã, como é? é, quando ele não armou, ele partia aquelas pedaços sim, eu dividia os pedacinhos eu era o mais pequeno, eu ganhava uma pontinha assim, pequenininha né? é, era o mais pequeno né? é, de macanaiado macanaiado aí eu disse, aí eu dizendo, meu irmão ei, de noite nós vamos lá no quarto dele, agora tem que ser devagarzinho se eles acolharem, podem olhar que é cacete com o pé do rio, viu? aí nós fomos lá meu irmão pegou a rapadura e eu falei, eu tamo mano fomos comer debaixo da cama mas vinha, mas a bicha é doce demais, viu? deu uma sede e nós com medo de beber água pra ele desconfiar, meia noite aí eu disse, vai lá meu irmão buscar água lá vai lá Patrício, buscar água e ele disse, vou não ele vai lá, ele tinha passado por debaixo da rede do rei o rei dormia de rede tinha passado por debaixo da rede do rei tem que passar tem que passar pra beber água aí eu digo, eu vou eu vou, eu posso levar uma rapada mas eu vou, tô com seda, aí fui mas rapaz, quando eu vinha de lá pra cá o velho já tava ela tava com aquelas não tem essas cordas de seda grossa tem molhada, a bicha não dói não ela mastiga no couro fica pesada né rapaz fica pesadona quando eu passo só vi a lapada nos meus pinhaços ou o pito, viu? aí eu aqui, daqui pra cá ô ô ô ô ô ô ô tô triste você tá fazendo o que? eu tava safado vai dormir eu digo, não rapaz, eu errei o banheiro o banheiro e aquele velho que, que ele não queria que o cara chorasse não engolir seu choro é, era assim mesmo engolir seu choro engolir seu choro não chora não tinha vontade de chorar e me engolando sem querer é rapaz o Luizão de uma vez chegou de madrugada de uma rua a rapa doce tu ia lá pegar a rapa doce aí ele nunca desconfiou não tu não rapaz ele dormia manhã dormia no quarto na cama ele dormia putar a rede no pé da porta pra nós não passar ou pra vigiar tua mãe não 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 tô brincando ei, mas o Luizão disse que todo dia quando chegava de madrugada o Luizão pega a ria lá na tábua escondido botava a mão e muria a rapadura aí os irmãos dele complicados ele tá numa pedra parecida com a rapadura ele conta até ouvir dá umas doidiza dentro da janela olha aí olha aí olha aí mas eu comi muito cuscui não é mentira não eu comi eu comi qual foi o nome da gente que não comeu cuscui sabe? ei, agora mas qual é o cuscui melhor? é naquele tempo antigo não era era nesses cuscui era cuscui era a mulher definida não era cuscui naquela não tem aqueles bisacos de prato que o cara fazia que enrolava e naquele naquele de prato não era ela botava num prato e botava um pano e amarrava e botava na boca era desse jeito rapaz eu vou dizer eu tenho raiva de leite sabe por quê? porque eu comi tanto leite de capa que que tava azul lá em manelito pãinha botava aqueles copão dinha só não era limpo o capa conforme ia comer quando chegava no cor no meio do cuscui tu sabe que eu era comedor né era não é meu filho era não é aí quando eu chegava no meio do cuscui tinha mas rapaz aí subia aquela catinha de paixique dentro do nariz do cabo aí eu ia com medo de apanha pra não deixar o cuscui não tinha se deixasse não comia não tinha comer pra até uma hora da tarde barrei no curral tinha o pelo reto o vejo barrei naquele curral de manelito eu sei lá que teve era tudo difícil mesmo eu era apanhador lixo um dia eu não fui ô cacete grande que eu levei lá dito pro ralvo ô dito hã? eu levei um cacete grande porque eu não apanhei o lixo ô cacete grande eu era com uma pa e o reto com uma macaca teu pai sim com aquela macaca pro pessoal não entender que é manelito né é não senão o pessoal vai entender e com aquela não tinha aquela macaca de vito era daquela era de cura tinha aquelas rabichinhas era um a ligeira rapaz era uma macacada uma coasada eu queria as mãos dessas não tem uma lixo é pra pegar a massa é? tem que pegar a massa só obrigado senão o Flávio começa a mentir sabe que um deles se empolga ela tá mentindo eu não menti não quem era Flávio que não abia a boca né já aconteceu comigo Flávio não abia a boca Flávio não abia a boca né Ana é tão mentira filha ainda tem uma macaca quando eu cheguei lá em Caperua eu cheguei lá em Caperua eu cheguei mesmo você se empolga mas antigamente era assim mesmo é gosto de Londrina mas hoje em dia ninguém faz mais isso não nem pode só obrigado valeu todo mundo agora eu vou levar você pro Conselho de Tutelar que eu sou do menor ah coitada já tá se pabulando já começou a cancha esse que é a cancha o homem é canchudo mesmo é canchudo esse chapéu ela tá empolgado mas não deu uma mulher mas não precisaríamos não de jogador de futebol né sim gente aí já tinha parado o vídeo mas meu zap é 83999888681 se alguém quiser comprar algum borrego ou uma bezerra a bezerra é 2 mil eu não vendo por menos não sabe gente porque ficou cara pra mim morreu duas vieram com a desinteria e você vê as coisas pelo um vídeo quando chega aqui é outra agora elas elas pra vista de que chegaram agora são outras tão firme e forte tudo remediado esse roxinho aqui ó é 900 viu olha as orelhas dele do tamanho vocês vão ver o tamanho que ele vai ficar já deixei o capim curuminha aqui gente dentro d'água que é pra quando a gente amanhã plantar ele já vai emburacando já já vai enraizando já o borregão fica um sentido nos outros ele não quer comer como um pouquinho melhor agora é manso hein cheio 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 quando for de noite sai solta ele olha o capim tá bonito tchau obrigado fiquem todos com Deus e vamos incentivar nossos filhos a ler a Bíblia se inscreva no canal de universo deixa o like e compartilhe viu fiquem todos com Jesus Cristo